E aí, povão abençoado, bom dia a todos vocês que estão conosco aí pelo canal Estrada Sem Fronteiras. Está conosco aqui Martins, nosso amado irmão evangelista Martins, nosso irmão Eduardo. Só cabeceira, pai. Os caras são feios, mas são gente boa. Glória a Deus. Eita, maravilha. Pois é, pessoal, estamos chegando aqui em Porto Velho, na BR-364. Nós estamos indo sentido a Humaitá, sentido Manaus. Daqui a pouco nós vamos pegar aqui a BR-319. Onde ela, na real, a BR-39 nasce lá em Manaus, no meio, no bairro lá em Manaus. E termina aqui no Trevo do Rock, aqui em Porto Velho. E aí, o que acontece? Eu vou registrar para vocês agora a chegada de quem vem aqui de Cuiabá, passando por dentro da capital do estado de Rondônia, Porto Velho. E quem quer seguir aí do Maitá e quem vai para Manaus. Então, você vai fazer esse percurso aqui. Vai chegar pela BR-364. Vai aqui no entroncamento. É no Trevo do Rock, que liga aqui a BR-364 com a 319. Então, o que vai acontecer? Você vai pegar aqui na BR-364 e vai seguir pela BR-319. Aqui tem um pardalzinho que isso aqui dá um problema, meu irmão. Depois que não vai pagar o documento. O cara não tinha cuidado. Aí vem um boletim para a gente pagar. Está vendo aí? O boletim vem e aí fica difícil. Então, olha, vocês vão ver aqui. Somos destemido pioneiro. Está aqui nesse viaduto. Bem aqui próximo, nós vamos ter aqui a entrada da BR-319. E a BR-364 vai descer à esquerda nossa aqui. A nossa esquerda vai descer aqui, para o Acre. Rio Branco do Acre, Peru. Vai embora. E aqui nós vamos seguir. Já estamos pegando aqui a BR-319. Também conhecida aqui dentro da cidade como Avenida Governador Jorge Teixeira. Nós já estamos aqui na BR-319. E dentro da cidade também é conhecida como Avenida Governador Jorge Teixeira, nesse trecho aqui. Hoje é sábado. Tem um movimento considerável, né? Muita gente pegando aqui a estrada para ir para algum sítio, indo trabalhar, fazer alguma atividade. Os carretões que vêm aí da BR-364 estão por aqui, ó. Nós pegamos a faixa do meio aqui e vai embora. Aqui é soja, aqui é... Esse aqui está bem esquisito, né? Aqui é soja, aqui é... É muita coisa, né? Olha aí a bruta. Ela vem com uma carga meio estranha, né? Pesada e parece que esse bicho está meio que um problema, né? Pois é, mas fala aí, meu amigo Eduardo, fala aí. Pois é, nós estamos indo aí para uma missão aí na 319, após a ponte aqui do Rio Madeiro. Nós vamos nessa missão e queremos concluir ainda hoje. Isso mesmo. E a nossa missão, sabe qual é, pessoal? Nós vamos fazer lá uma construção. Tem o Pratibanda, né? O Pratibanda da Igreja da Assembleia de Deus, um amigo que pastou lá naquela região. E a gente está indo lá para dar aquele apoio. Temos aqui nosso irmão evangelista aqui, Martins Elias. Ei, rapaz! Vamos que vamos. Vamos pela BR-319 aqui. E logo após a ponte, 9 quilômetros, vamos cumprir essa missão lá. Vamos auxiliar lá o amigo lá. Concluir a construção da igreja lá. E está há alguns meses sem esse apoio aí. Deus levantou esses dois homens abençoados aqui para a gente... Para a gente ir lá cooperar com o nosso irmão. E você que está acompanhando o canal, é sempre assim. Outra vez nós fomos lá para a aldeia dos índios, não foi? Duas vezes nós fomos lá. Nunca mais nós fomos, não levou nós, não. É, rapaz! Nós fomos duas vezes lá na aldeia dos índios carentianos, porque o telhado da igreja lá também deu um vento que arrancou o telhado inteiro. E aí esses homens aqui são a bênção de Deus. Foram lá fazer a parte elétrica. Foram lá para dar uma mão, cooperar com outro pastor que é amigo nosso. E eu entendo que é isso que a gente tem que fazer. Se você pode, de alguma forma, cooperar para o bem, para a construção, para a edificação de alguém, então lance a sua mão ao arado, né? Faça alguma coisa, porque isso é nobre, isso é uma ação maravilhosa. E eu tenho certeza que Deus vai se agradar muito dessa ação. Pode parecer uma ação tão simples, mas não se completa, por exemplo, uma cifra, se faltar um ponto, por exemplo. Não se tem mil reais se faltar um centavo. Vai ter R$ 999,99. Não é assim? Então essa parte simples, pequena, parece que é tão inferior, ínfima, sem importância, a essa parte que se você fizer, vai dar tudo certo. Vai ficar tudo maravilhosamente completo. Então, vamos junto. Pois é, para nós é um prazer estar aqui nessa nave, né? Eita, glória! O aeronelista chama de cubico. É! No canal estrada, sem fronteira. Verdade. Porque também não deseja o canal missionário. Tem executado aí várias missões aí, do estado, fora do estado. E é isso aí, nós estamos conversando com ele, o nome dessa missão, né? Destino ao destinatário, que é nove quilômetros após a ponte do Rio Madeira. Então, vocês que estão nos acompanhando aí, sejam bem-vindos ao canal Estrada Sem Fronteira. É! Graças a Deus! E cada quilômetro rodado é uma moção diferente. Então, vem com a gente fazer missão aqui na região norte. E o nosso propósito é justamente compartilhar com você da nossa alegria, compartilhar com você da nossa fé, compartilhar com você as experiências que a gente vai tendo ao longo das viagens. E agora o Elias Martins vai dar uma palavra aí. Rocha aí, mano! Pois é, está continuando aí a bala aí. A gente fica feliz de fazer parte. Quando ele lembrado, né? O nosso chefe do canal aí. E mesmo quando ele se esquece da gente, por alguns meses. A gente fica feliz quando ele lembra da gente. Fazer parte, como ele disse, de fazer um pouquinho a diferença. Paguei. É uma coisa que muita gente não quer fazer. É bem importante fazer. A palavra diz, tudo que vem na sua mão para fazer, faça. É isso que nós estamos fazendo. O que vamos fazer nessa estrada aqui. Depois não vem chegar lá trabalhar lá. Vocês viram, já viram lá comigo. É um trabalho maravilhoso. Trabalhar na outra coisa é muito importante. Eu sinto é que cada pessoa fazendo a sua parte faz a diferença. É isso aí. É isso aí. Olha aí. O bruto aí. Vamos dar a deixar ele seguir. É isso aí, olha. Outra coisa importante, pessoal. É justamente isso, olha. A gente poder, pela simples paradinha, deixar o companheiro seguir. Porque um caminhão desse aí, dessa distância aí, desse tamanho, isso aí dá trabalho para conduzir, né? E a gente dá só uma paradinha aí, eles vão embora, felizes, mantêm. Olha aí. Vamos seguindo aqui. Passamos na rotatória aqui da Avenida Governador Jorge Teixeira com a Imigrantes. Aqui é BR 319, só que também aqui é uma avenida dentro da cidade chamada dos Imigrantes, aqui. Avenida dos Imigrantes. Nós vamos seguir agora até o final dela, que vai estar justamente lá acessando a ponte sobre o rio Madeira. Uma ponte que tem 975 metros de extensão. Aí é uma ponte muito esperada por todos aqui da região, porque antigamente era só balsa. E era uma burocracia tremenda. Para você passar nessa balsa aí era uma luta. Demorava muito. Entendeu? E aí... Leu o que está escrito aqui de um lado comigo? E hoje, graças a Deus, temos uma ponte aí. Você chega em questão de... Três minutos você passa a ponte. Três a cinco minutos. Olha aí, ó. Nós estamos nos aproximando aqui da avenida... É... 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 Essa avenida aqui... É do semáforo que... Você pode pegar à direita aqui. Vai direto para o aeroporto de Porto Velho. Nós estamos cruzando a cidade toda. Nós estávamos na BR-364 e pegamos aí o início da BR-319 e agora nós estamos pegando aqui depois da rotatória emigrantes. E olha só a paisagem aqui bonita, pessoal. Olha só a árvore aqui bonita. Eita, coisa boa. Isso. E aqui é o seguinte. Nessa BR-319, você sai de Porto Velho e vai para o Maitá. No Maitá você pode pegar a BR-230, que é a Transamazônica, e seguir aí para o 180, seguir para o Apuí, seguir para o Jacareacanga e seguir para Itaituba. Aí pega uma balsa e segue de Itaituba para Miritituba. De Miritituba você vai para Rurópolis. De Rurópolis você escolhe para ir para Santarém à sua esquerda ou segue direto na BR para Marabá e se taca no meio desse mundão aí de meu Deus. Eita! Viajona topada. Eu quero fazer isso. Até o final do mês eu quero pegar 230 aí e seguir esse itinerário. Também você pode pegar, nesse acesso que nós estamos indo aqui, você pode pegar aqui para o Maitá. De Maitá você pega para a esquerda, vai até o final da BR-230, que é em Lábria, no Amazonas, próximo da divisa do Peru. E também, antes de pegar para a Lábria, tem uma rotatória lá que você pode pegar para Manaus. Aí você vai encarar aí 450 quilômetros só de barro e se você tiver sorte, você consegue sair. Se for no verão você vai bem, se for no inverno aí você tem que se preparar com comida, água, para você enfrentar aí dois, três dias de viagem. Porque nessa época de outubro, abril, é chuva uma atrás da outra e muita chuva. Nós fizemos agora esse trecho aí agora em dezembro. Saímos aqui dia 30 de dezembro, ficamos 30, 31, primeiro. Chegamos lá em Manaus, chegamos dia 2, passamos 4 dias aí, eu, eu e outro companheiro, né? O companheiro atolou, tive que meter, puxar ele. Então é bom você sempre andar de 2 e se possível de caminhoneta, né? Porque foi carro baixo, arrancou o para-choque da frente, arrancou o para-choque de trás. Um Corolla, rapaz, o cara passou, ficou sem os dois para-choques. Estou te falando. Arranca mesmo. E carro pequeno, carro grande, quebrado. Nós rebocamos uma Triton de lá do meio do trecho até o Maitá, voltando. Aí, pessoal, estamos acessando aqui a ponte sobre o rio Madeira. Olha só a estrutura aqui. Vou falar para vocês o seguinte, a imagem da câmera aqui vai pegar, está pegando essa cercazinha amarela, né? Vocês estão vendo aí? Olha, essa parte escura aqui foi um carro que arrancou e caiu lá embaixo. Essa parte que não tem nada foi do carro que bateu, arrancou tudo, caiu. Olha essa aí. Essa aqui está amassada também. Isso aí tudo é... Os caras que vêm na velocidade aí, perdem o controle e se lascam lá embaixo. Eita, coisa terrível. Olha aí, ó. Olha só aqui. A paisagem aqui do Madeirão, pessoal. Eita, maravilha. Aqui é um lugar do ouro. Aqui tem muito ouro, hein? Olha aí, pessoal. Eita! Maravilha, meu irmão. Olha aí. Fica estar sereno. Olha aí. Aqui é o topo da zona. Olha aí. Olha aí, pessoal. Olha o Madeirão aí. Aqui é bruto, tá? Madeira aqui é... É bonito aqui. É bonito aqui. Oh, maravilha. Nós estamos passando aqui sobre a ponte do Rio Madeira. Olha aí, pessoal. Na enchente de 2014, isso aqui, essa parte aqui do finalzinho da ponte de antes, isso aqui alagou tudo que caiu o carro ali dentro. E isso aqui foi feito... Levantaram a pista aqui pra que desse condições de trânsito. E alagou tudo isso aqui, ó. É enchente monstro, né? Olha aqui, ó. Vamos ver se eu ver se é... Não, eu vou deixar essa imagem da minha própria, né? Mas... Balança muito aí. Pois é, agora... Vamos arrochar o nó. Vamos ouvir o barulho da bruta. BR-319. Porto Velho, sentido Porto Velho a Manaus, sentido Amaitá, sentido Alabra, sentido Alparazão. Tudo passa por aqui. Tem bastante gente indo pro sítio aí. Essa aqui já tá parada aí. Olha lá. Pois é, agora... O pessoal que vai transitar aqui deve ter muito cuidado. Logo quando você sair da ponte, vai ter um topzinho. E essa descida que você tá vendo aqui, ó. É uma descidazinha... Uma reta boa. Só que lá embaixo tem uma curva. E aqui é... É recorde de acidente aqui, ó. Olha como é que tá o... O guarda-mata. Tá todo destruído. Por quê? O camarada arrocha o nó. Asfaltão bom e perde o controle aqui, ó. Se arrebenta aí. Muita gente já se acidentaram ali. Muita gente já morreu também. Aí, ó. Que ele vem de uma Itá, sentido Porto Velho. Olha como ele tá queimado de pneu aqui, ó. Porque é uma descidona reta. E o cara não sabe que tem uma curva fechada aí, hein. Aí acontecem os acidentes. E acidentes consideravelmente graves. Porque você vai... Tá na BR e você vem na velocidade também considerável, né. É... Foi nessa BR aqui, sentido Maitá, que o ex-deputado federal, Agnaldo Muniz, perdeu o controle, deu aquaplanagem na caminhonete dele. E ele perdeu o controle e bateu saiu da BR, bateu numa árvore e ali mesmo ficou. Teve morte no local. Foi um negócio fatal, né. Vítima fatal no acidente. E outro, pessoal. Olha só. Muito cuidado nas atrapassagens. Muito cuidado. É... Velocidade alta. Não é bom. Eu descobri uma coisa seguinte. Olha só o que eu vou dizer pra você. Se eu for a 110, 120, e o camarada passar por mim por 180, que já aconteceu, é questão... A diferença é de 15 a 20 minutos de diferença. eu fui uma vez pro Ceará num Classiczinho, um cara passou numa SW4 por mim, no cacete. Foi embora. E eu no meu Classiczinho, só... Quando eu cheguei lá na frente, os caras estavam no restaurante. Aí eu cheguei, encostei do lado dele. Você vê? Então, a diferença é de 20 minutos. A diferença é de... é... é... é muito pouca. Então, não compensa você andar feito louco, não. Ande devagar. Ande com cuidado. E você vai economizar combustível, você vai economizar é... o seu carro, você vai tá seguro. Se acontecer qualquer coisa, você consegue segurar... Bem, amigos do canal, chegamos aqui, na comunidade Santa Helena, aqui, na BR 319, após a ponte 9 km, quilômetro 9. E aí eu trouxe, pela bondade de Deus, irmão Eduardo aí, e irmão Elias Martins, pra justamente a gente fazer essa parte da frente da igreja, né? O pastor da igreja aí é o nosso amigo, o irmão Carlos. E aí, graças a Deus, que nós arrumamos dois irmãos voluntários pra fazer essa parte da frente da igreja. vai ficar bem bonitinho, organizado, né? Ele tá construindo, fazendo aí a frente da igreja, depois rebocar, fazer o contrapiso, tem muita coisa pra fazer aí, ó. Aí você está contemplando aí essa área ali da comunidade de Santa Helena, no quilômetro 9 aí, na BR 319. Olha só aí, os passos. Aí a BR 319, pra frente aí é o Maitá, Manaus, Lábia, BR 319, quilômetro 9. Pois é, é um lugar bacana, bonito aí, onde está instalada a igreja. Aí na frente, do outro lado da pista, tem aí um vários dezenas de tanques de criação de peixe aí, ó. Olha aí, estamos aqui no estado de Rondônia, 9 quilômetros da cidade de Porto Velho. Pois é, essa é a comunidade de Santa Helena e o Mão Carlos está aí, nessa igrejinha onde é o pastor. Muito bacana, igrejinha do Ministério Assembleia de Deus. Um lugar muito bonito, muito legal e estamos por aí. O que a gente puder fazer pra cooperar, pra ajudar, pra somar, isso é muito importante. E graças a Deus que a gente pode contar com outras pessoas voluntárias pra nos ajudar a... Uma pequena contribuição da gente faz uma grande diferença, né? Então tá aí a igreja. Ainda tem a conclusão dessa estrutura que eu vou mostrar pra vocês já já. Bacana? Então vem com a gente e vamos lá.